Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer, e se você ainda não é inscrita no meu canal, por favor minha amiga, se inscreva, ative o sininho, que isso é muito importante na divulgação do meu canal, e também se você gostar da dica, gostar do vídeo, deixa um like pra mim, deixe seus comentários e compartilha com as suas amigas, isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu a continuar trazendo mais vídeos novos toda semana pra você, terças, quintas e sábados tem vídeo novo no canal, combinado minha amiga? Muito obrigada! Bom, a dica de hoje é nada mais, nada menos que o que tá bombando na internet, bombando entre laços e tiaras, que é o turbante das oi, olha aqui, esse eu fiz pra minha netinha Pietra, que inclusive ela não está hoje no canal, né, o último vídeo, pelo último vídeo ela esteve aqui, aí eu gravei o lacinho dela, do batizado dela, ficou muito lindo, vou deixar aqui nos cards, tá bom, pra você que não assistiu ainda, aí eu resolvi fazer, minha filha falou, mamãe, faz pra mim, pra Pietra, o turbante das oi que tá muito na moda, olha aqui, que graça, tá vendo, ó, muito fácil de fazer, minha amiga, você não tem noção, depois eu vou fazer também a toquinha das oi também, no mesmo estilo, depois eu trago aqui no canal, eu primeiro fiz essa daqui, ó, que a minha filha pediu pra Pietra, né, então eu trouxe, espero que vocês gostem, mas antes do passo a passo, minha amiga, eu quero dar um presente pra você, que é iniciante no laços e tiaras, iniciante no artesanato, que você tá começando agora nesse mundo mágico, mas tá tendo muita dificuldade de vender o seu artesanato, muito bem, o presente é oito aulas, que é um mini curso com a Karine Otto, aonde ela vai te ensinar você a vender o seu artesanato, isso é muito bacana, é muito legal, a gente vai alavancar aí as suas vendas, tá bom, minha amiga? Só que eu só vou te dar esse presente no final do vídeo, quando você assistir todo o passo a passo dessa riqueza aqui, e lá eu vou te explicar como você vai receber esse mini curso gratuito, hein, minha amiga? Grátis, na faixa, beleza? Então, bora passo a passo? Pra iniciar mais um passo a passo de hoje, vamos precisar de meias de seda, tesoura, linha e agulha, certo? Pra fazer o nosso turbante zoio, que tá muito na moda, tá bom? Bom, pra iniciar, vamos pegar uma meia inteira, e vamos medir 30 centímetros, e dobrar nessa medida, não é cortar, dobrar, certo? Dobre esses 30 centímetros, como estou fazendo no vídeo, e vamos alinhavar, não corte nada, somente dobre e alinhar, certo, amiga? Muito bem, vamos alinhavando, como a gente sempre faz nos nossos laços, aí você volta toda a agulha, volta de novo, e arremata pra ficar bem firme, pra não escapar, certo? Essa parte, é onde vai ser a cabecinha da criança, correto? Se a cabecinha for menor, você faz menos de 30 centímetros, se for maior, mais de 30 centímetros, mas o padrão é esse. Vamos pegar outro pedaço de meia, com 35 centímetros, correto? Muito bem, e vamos fazer o quê? Vamos fazer um rolinho, vamos enrolar, 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 até o final, e fazer um rolinho, certo, minha amiga? Bem fácil até aí, né? Enrola, 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 assim, faz o rolinho, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos unir as duas pontas, costurando, bem firme, tá? Uma costura normal, costura que você souber fazer, pra unir, tá? Bem fortinho, pra não escapar. Costure, e depois arremate, certo? Bem fácil. Muito bem. Vai ficar um anelzinho, tá bom? Um rolinho fechado, um anelzinho, bem fofinho, tá vendo, ó? Dessa maneira. Tá certo? Muito bem. Bom, agora, nós vamos pegar aquela parte que nós fizemos primeiro, e vamos colocar, olha, pelo buraquinho, a meia, e vamos, tá vendo, ó? Enrolar. Vamos enrolar e puxando, enrolando e puxando, tá? Ó, dobra, e puxa pra baixo. E vai ajeitando, é muito importante você ajeitar, pra não ficar embolado. Aí, dobra mais uma vez, e puxa bem pra baixo, pra ficar bem apertadinho. Vai puxando, vai enrolando, vai puxando, enrolando, e ajeitando, pra não embolar, tá, minha amiga? E até o final. E vamos fazendo isso com bastante carinho, pra ficar um ótimo acabamento, que é bem importante, tá? Sempre pense no acabamento. E vamos fazer até o final. Assim. Certo? Olha, bem facinho, né, amiga? Muito bem. Tá praticamente pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Decorar. Tá? Você pode pôr aí, amiga, o que você quiser. Eu fiz um chatom, tá vendo, ó? Com um strass. Você pode pôr um botão, uma flor. Enfim, use a sua criatividade. Eu fiz este, tá vendo, ó? E vou colocar no centro. Passei cola quente. E pronto. Bem facinho de fazer. Bem rapidinho, né? Ó, passei cola quente, bem quente mesmo, pra não soltar. Se você quiser usar cola instantânea, também pode ser. T6000, PH1000, enfim. O que você tiver de cola aí, bem resistente. Tá vendo, ó? Bem fácil, né? Cola no centro. Você pode pôr o que você tiver aí. E tá pronto o nosso turbante zoe. Muito gracinha, né? Com muito fofo. Eu amei. E você pode fazer, amiga, olha ele pronto, no vermelho. Olha que lindo que ficou. Pra você destacar mais, pra você ver melhor. Eu coloquei no veludo vermelho. Olha que lindo. Você pode fazer de várias cores, amiga. E vender muito, que agora tá na febre. Tendência do momento é o turbante zoe. Espero que tenha gostado. Te espero no próximo vídeo. Não falei que era fácil, amiga? Dá pra você fazer um monte de várias cores. E vender muito agora. Porque isso aqui tá muito na febre. Muito na moda, né? Então, vamos aproveitar, né, amiga? Nós vamos ser, né? Vamos ser esperta. E vamos aproveitar aí a tendência do momento. Fazer várias cores. Várias, várias, várias. E vender. Que é bem baratinho o custo. E você pode ganhar uma graninha boa aí. Tá bom, minha amiga? Bebi, cadê o nosso presente? Muito bem lembrado, minha amiga. O presente, que é o mini curso. Oito aulas com a Karimi Otto. É simples de você receber. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link do meu WhatsApp. Você vai lá, clica e diz assim. Debi, vim no seu canal. Meu nome é tal. Não esquece de deixar seu nome. Pra mim poder te enviar. É só isso, tá bom, minha amiga? É gratuito. São oito aulas bem bacanas. Eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Então, não deixe de clicar no link. Vai direto pro meu WhatsApp. Tá bom? É só isso. E eu já te envio na hora o seu mini curso. Caso demore um pouquinho, minha amiga. Tenho uma tolerancinha. Porque eu sou mãe, sou vó. E eu cuido da casa. E faço comida. Então, tem hora que eu dou uma demoradinha. Mas eu mando. Tá bom? Então, um beijo no seu coração. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!